Música 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 Vai Vladimir? Sim senhora mãe, ó pensa Único brinquedo que ele pediu Era uma bola Falar de Vladimir é falar de Coríntia Vladimir foi em cima dele Eu vou retencer o Vladimir Ele foi um professor pra gente Pra mim em especial Por jogar na mesma posição que ele Desse fenômeno que se chama Vladimir Do Brasil Essa linda homenagem que o Corinthians está te fazendo Mais do que merecida Por tudo que se representou Para o Corinthians, para o futebol Você fez história no Corinthians Você nasceu na base Que eu tive o prazer e a felicidade de jogar com você E vi você crescer no Corinthians Eu lembro que você estreando no profissional Com a camisa ainda muito grande pra você Representando a garotada do Corinthians mesmo E eu me inspirei muito em você Eu comecei 17 anos Vendo você treinar com aquela garra Aquela vontade, aquela determinação que você sempre teve Em relação ao atleta Mais de 800 jogos Sempre na mesma forma Eu quero agradecer a minha família Minha mãe está aqui Meu pai já foi Meus irmãos estão aí representados Quase todos Sobrinhos Afiliados Minha filha Netos Enfim Agradecer a presença de todos Dizer que Eu tive o orgulho De representar Essa nação O Corinthians é uma nação Porque Em qualquer lugar que a gente Fosse jogar A gente encontrava corintiano Era impressionante O universo Quero agradecer os meus companheiros E a equipe Que está aqui O que eu tenho a dizer É agradecer Toda a nação corintiana Que nos prestigiou Ao longo de toda a carreira Eu quero agradecer A diretoria A diretoria Principalmente Do Adilson Mandeiro Alves Que foi O ápice da nossa carreira A democracia corintiana Muito obrigado Muito obrigado A todos Os amigos Obrigado A nação corintiana Mais vezes Vestiu a camisa Do Corinthians O maior patrimônio Que se conseguiu Foi O respeito A filha do Corinthians Eu tive o maior prazer Em jogar ao seu lado A seleção brasileira E Rodrigues do Santos Um prazer muito grande Poder hoje dizer Que sou seu amigo Amigo da sua família Aí foram Gostando Begando Jogar Você merece Essa homenagem Deus lhe abençoe Seja feliz O que é isso? O que é isso? Roubou o número 7 Do Corinthians O Vladimir A torcida Está dando A torcida O que é isso? A torcida A torcida Música A torcida A torcida O que é isso? O que é isso?